Hoje, 18 de Adar, continua o Tânia para a gente explicando o exemplo que o Zoar trouxe, que existe o fogo, existe o pavio, existe o azeite para poder funcionar a combustão. Da mesma maneira, o fogo da rechamada, a espiritualidade, só pega na pessoa através das mitos de voto, que é o azeite. Então, para explicar isso, continua o Tânia falando que a hora em sofa, a luz infinita de Hashem, só paira em algo que está nulo para ele, onde tem bitulo, onde tem anulação, aí pode Deus estar pairando. Agora, algo que é separadamente, aí não, que não é batê-lo, que não é nulo para Deus. Então, a luz de Deus não paira. Então, mesmo um desadir completo que serve a Deus com amor e temor, ele não consegue realmente captar Deus. Então, na verdade, ele ainda é uma existência, uma existência que ama Deus. Por isso que, para a luz de Hashem pairar, mesmo no desadir completo, é justamente através da Torá e das mitos de voto, que a Torá e das mitos de voto, elas são a vontade de Deus revelada sem nenhuma ocultação. Diz o Morozaquem para a gente, na HA, na observação, como eu escutei do meu mestre, Alava Shalom, do Magdi Message, por que a luz infinita de Hashem, ela só pode pairar no mundo de Atzilut, através disso que ela passa pelo nível de Hormah. A gente sabe que cada mundo tem dez esferas, três intelectuais e sete emocionais. A primeira é a Hormah. Hormah é aquele ponto, aquela ideia inicial, aquela ideia do entendimento, antes de você entender os detalhes, aquele ponto inicial. Então, já que Deus, Ele é Errada Emet, Ele é o Um verdadeiro, Ele é a unicidade, por isso, para Ele poder pairar no mundo de Atzilut, mesmo que é um mundo que é nulo para Deus, é através disso que Ele primeiro aparece no nível da Hormah, que a Hormah é exatamente procurar esse ponto, essa unicidade, englobar tudo num ponto só, que é isso que é Hashem, Ele é um só, e tudo, tudo, tudo está nulo para Ele.